Principalmente nessa questão de encorajar mulheres, eu acho que quanto mais gente tá, quanto mais gente faz, melhor, sabe? É a gente conseguir realmente criar uma rede de apoio gigante de sororidade pra que as mulheres se sintam mais pertencentes. Os homens, eles já nascem prontos pra ser brother dos outros. É muito automático, sabe? Eles se protegem, eles estão juntos, eles nem se conhecem direito, mas eles fazem, sabe? Mulher cresce escutando o quê? Que mulher não é amiga de mulher? Exatamente. Não é? Porque você sabe que se você junta um bando de mulher positivamente, a força disso é... Porque a gente tem uma inteligência emocional que muitas vezes eles não têm. Gente, pelo amor de Deus, sabe? A gente para e crianças... É tipo anos-luz. A gente produz crianças. Quase sozinhas, sabe? Pelo amor de Deus, a participação deles tem que ver no microscópio. Às vezes eu acho... Ah, para! A gente faz todo o resto!